Shalom a todos, eu sou a Silvana Mara e hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta para você. De novo, você acredita que feitiçaria pode pegar em cristão ou em crente? É esse o tema da minha aula de hoje. Lembrando que nós estamos falando sobre carruagens de ferro, nós estamos falando sobre fortalezas mentais e batalha espiritual. E nesta aula eu vou estar trabalhando um pouco mais sobre esses eventos que acontecem na nossa vida quando alguém manipula espíritos malignos contra nós. Vamos lá? E você, se você é visitante neste canal e esse conteúdo te agradar é o que você está procurando, se inscreva no canal. Para você que já é inscrito, deixa aí, aqueles que estão me visitando também, já dá o seu joinha e compartilha aí nas suas redes sociais. Vamos lá, bora lá! Então, sempre as pessoas me perguntam, Silvana, e feitiço? Como que é essa história de feitiço? Feitiço pega em crente? Olha, é o que eu vou responder agora? Eu quero começar estabelecendo aqui leis espirituais. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Para isso nós vamos ler dois textos, números 23, 29, provérbios 26, 14. Números 23, 29, Balaão foi contratado, falso profeta ali, foi contratado para amaldiçoar Israel. Em outras palavras, feitiçaria é maldição, né? Aí ele vai falar assim, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó, Israel, que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Bom, vou começar com esse capítulo aqui, esse versículo. É o refrão de uma música que a gente cantava muito na igreja. Então, vamos ao princípio, o que é feitiçaria? Vamos começar por feitiçaria, os tipos de feitiçaria que tem. Nós temos as feitiçarias. Feitiçaria é encantamento, é exercer poder espiritual sobre alguém. Quando nós falamos de encantamento, Paulo ali, quando ele está falando com Coríntios, ele fala com a igreja de Coríntios, quem vos seduziu? Quem vos encantou? O termo ali que Paulo usou é o mesmo usado para feitiçaria. Quem vos seduziu? Quem vos encantou? Quando ele fala das perversidades que estavam acontecendo dentro da igreja, ali cheia de dons espirituais, mas também cheia de loucurada, né? Loucurada dentro da igreja. Então, Paulo fala, quem vos seduziu? Quem vos encantou? É o mesmo termo usado para feitiçaria. Qual é o princípio da feitiçaria? O princípio da feitiçaria é rebelião, é um espírito de rebelião. O espírito de rebeldia é pior que a feitiçaria, né? Então, nós vamos ver aqui o quê? A feitiçaria nada mais é do quê? Dá para ver aqui, meu menininho? Aqui era para ser um mago, viu? Chapéuzinho de mago. Aqui nós temos um feiticeiro, uma feiticeira, né? Esse feiticeiro, ele usa palavras, ele ora, ele reza, faz os encantamentos dele via palavra. Para quem é estudante de religião afro, a gente vê que ali tem os pontos, que os fiéis ali rezam os pontos. E muitos pontos ali dos exustos, alguns parecem ter oração em línguas, né? Tem que tomar cuidado com esse negócio. Então, até deu um fato engraçado, que eu frequentei uma igreja batista tradicional aqui, e eu moro nessa casa que há 20 anos, e era a única casa do bairro. E eu orava muito alto, e eu sempre fui de orar alto, e às vezes passava um adolescente da igreja aqui, e ficava do lado de fora me ouvindo orar, e ele achava que eu era feiticeira. Ele falava assim, um dia ele me perguntou, falou assim, você é feiticeira? Porque um dia eu estava passando na sua casa, e eu te ouvi orando uma língua esquisita, porque a minha tia é feiticeira, e ela ora essa língua, e ela reza essa língua lá no terreiro. Eu falei pra ele, não, eu estava orando em línguas. Aí que eu fui fazer essa conotação, eu falei assim, nossa, depois que eu fui ver esses negócios de pontos ali, do candomblé, da umbanda, da quimbana, que realmente, aquele linguajar parece língua estranha mesmo. Pra nós, qualquer língua vai ser estranha, quem não conhece outra língua, né? Bom, voltando ao assunto, então o feiticeiro, ele vai fazer o que? Ele vai ativar o mundo espiritual, ele vai ativar o mundo espiritual, vê aqui, via palavra. Aí ele vai lá, abre o beição dele, e faz as rezas dele. O que ativa, gente, o que ativa o mundo espiritual, é a palavra. O que ativa a vida do crente, é a palavra, a oração. O mundo espiritual é estabelecido a partir do quê? Da palavra, da oração. Então, se eu oro a Deus, os anjos respondem. Mas se eu sou uma sacerdotisa do Senhor, se eu sou um oráculo de Deus, se eu sou um profeta de Deus, eu sou um intercessor, eu sou, né? Vamos lá, pastor, mestre, evangelista, orando. O que nós estamos fazendo quando nós estamos orando? Nós estamos ativando a palavra de Deus. Nós estamos orando a palavra de Deus, e quando nós começamos a orar a palavra, em resposta, Deus aciona os anjos que virão em nosso socorro. Mesma coisa, vale para o lado de cá. O homem de capeta aqui, né? O sacerdote, o vidente, ele está enviando palavras para aquela deidade que ele serve. Aquela deidade chefe, que a Bíblia chama de homem valente, né? Ele, essa palavra, ativa o mundo espiritual. Nós oramos a palavra de Deus, vai ativar o mundo espiritual, os anjos vão entrar em cena para trabalhar por nós. Mas se eu sou do capeta, eu oro aqui, eu rezo, eu ativo também os anjos. A batalha é espiritual, porque é batalha no mundo espiritual, entre anjos do mal e anjos do bem. Anjos de satanás e anjos do nosso pai. Então, a partir do momento, agora voltando à questão da feitiçaria, se pega ou não em crente. Essa pessoa aqui, veio aqui e recebeu o din-din, ou por raiva, ou por inveja, sei lá, ficou com raiva de você, foi lá e manipulou o mundo espiritual, mandou palavras para o mundo espiritual. E esse mundo espiritual agora, ele dá ordens ao quê? Aos demônios que estão de prontidão, esperando aquela palavra. E agora, esses demônios saem por um caminho, vamos usar a linguagem bíblica? Esses demônios agora saem por um caminho, Davi, contra a sua vida. Então, eles saíram daqui, felizinho, satisfeito, encapetados, e vêm até você, para te encher o sábado. Aí, a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Então, há uma muralha de proteção ao nosso redor. Esses demônios sabem que tem essa muralha de proteção ao teu redor. E agora, eles precisam o quê? Eles precisam abrir um caminho para colocar a maldição na sua vida. E qual que é esse caminho que eles precisam abrir para colocar essa maldição na sua vida? Agora, nós vamos ver, lá é a palavra, em Provérbios 26, 14, que fala assim, a maldição sem causa não encontra pouso. A maldição sem causa não encontra pouso. em outras palavras, pode ser quem for aqui da hierarquia diabólica que for, o feiticeiro que for, que fizer feitiço contra você, se não tiver uma causa para a maldição pousar na sua vida, ela bate nessa paredão dos anjos, bate no paredão e vai embora. Bate no paredão da tua unção pessoal e também vai embora. Agora, o que esses espíritos vão fazer? Eles vão achar uma forma de colocar a maldição aí. Então, os primeiros demônios que vêm para fazer cumprir aquela maldição são esses demoninhos, eu vou chamá-los de abatedores. A missão deles é quebrar, abrir caminho nessa proteção aqui e atingir o seu coração. Por quê? Se atingir o seu coração, o seu coração estiver ferido, machucado, a maldição vai encontrar pouso. Por quê? Porque se nós estivermos com raiva de alguém, se a gente estiver irado com alguém, com inveja, sempre o diabo vai procurar uma forma de abrir a sua couraça do coração para implantar a maldição via emoções. Então, a primeira coisa que o inimigo vai fazer para quebrar essa resistência, essa proteção ao seu redor é mirar no teu coração, mirar nas tuas emoções para abrir uma ferida emocional. Se você fala que meu casamento estava bom, estava tudo bem lá no meu comércio, de repente tudo desandou, eu perdi tudo, foi feitiço que fizeram para mim. Se você olhar antes de tudo começar a azicar, dar errado, você vai ver que teve lá atrás uma ferida emocional. Se você não olhou, olha agora, começa a fazer um traço, começa a olhar lá atrás na sua vida, quando é que começou a dar tudo errado e você vai ver que os abatedores do inferno vieram primeiro para achar uma ferida, para abrir uma ferida no seu coração. Um coração que não perdoa, principalmente perdão. Eu subi um curso aí nas sextas-feiras chamado Eu e Deus e num deles eu estou trabalhando só a questão do perdão. Vai lá e olha, é eu e Deus. Essa questão do perdão, a raiva, a ira, a maledicência, tudo isso são brechas que o diabo abre no nosso coração. Por quê? Porque atrás dos abatedores está vindo carga pesada. atrás dos abatedores que vieram abrir a ferida emocional está vindo o resto do pacote, que é a maldição. A maldição que pode ser um adultério que vai acabar com o seu casamento, pode ser perda dos seus bens, pode ser bancarrota, pode ser uma enfermidade. Quantas pessoas eu já orei aqui com um espírito de enfermidade para levar para o inferno, para a sepultura. Pode ser qualquer maldição, qualquer maldição. se for vir à feitiçaria qualquer maldição para acabar com a sua vida. Nós estamos falando de feitiçaria. Bom, aí vieram esses abatedores, a função deles, eu vou pôr três aqui. A função desses demônios abatedores é abrir uma ferida emocional no seu coração, aberta a ferida no seu coração, agora, esses três que causaram uma ferida emocional, esses espíritos malignos que abriram o portão da sua alma para o resto que está vindo depois deles, que é a maldição, esses três agora vão fazer parte do seu subconsciente. Eu subi a semana passada o vídeo chamado 900 Fortalezas Mentais. Assista esse vídeo para você entender o que eu estou falando sobre fortalezas mentais. Então, esses três 900 Fortalezas Mentais, entra aí no meu playlist ou entra aí nos vídeos da Silvana Mara da Escola de Profetas que você vai achar esse vídeo. Foi o último vídeo que eu postei na semana passada. Então, esses demônios aqui agora entraram para dentro, abriram essa ferida e por causa do impacto emocional vindo, né, através de fortes emoções que você passou aí, agora, o que acontece acontece com o seu subconsciente. Esses três diabinhos abatedores que vieram para causar o impacto emocional agora, mudaram para dentro da sua mente. Eles fizeram o trajeto do coração agora para o ego. Para o seu sistema de personalidades. E essas três entidadezinhas, esses três diabinhos agora, são habitantes do seu mundo subconsciente ou inconsciente. Então, esses três agora, tchum, 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 se tornaram um com você. Agora, são parte do seu mundo psíquico. Esses tapetinhas aqui, os três agora, são parte do seu mundo psíquico, do seu mundo de pensamentos. são eles três agora, que são três emoções destrutivas, são três emoções negativas. Agora, é através dos óculos deles, é através dos pensamentos deles, das emoções deles, que você vai começar a ver a vida. Por quê? Porque entrou via emoção, agora, tudo que você vê, suponha que seja aqui a vingança. Um desses abatedores aqui é a vingança. E vingança é um pecado? Então, você vê, agora a pessoa só pensa em vingança, mesmo sendo cristão, está pensando em vingança, arrumando um jeito elaborado de vingar do outro, ou só fala em vingança. E é tão inconsciente que a pessoa nem sabe o que está falando. Às vezes, está falando e as suas palavras estão carregadas de teor, de vingança, mas ela não percebe. então, agora, os olhos que a pessoa começa a ver o mundo é com os olhos desses três abatedores que chegaram no coração e subiram para a mente por causa da ferida emocional. E também é a partir disso aqui que abriu agora essa proteção em toda ela. Parte dessa proteção foi aberta, ficou mais fininha. claro que os anjos continuam aqui para te fortalecer, para te trabalhar a seu favor, mas agora a verdadeira destruição não é daqui de fora para dentro, agora a destruição está plantada dentro da sua mente, está plantada dentro do seu sistema de crenças, está plantada dentro do seu sistema psíquico e agora você começa a ter crenças negativas. Ai, meu marido vai largar de mim porque fizeram um feitiço para mim ou então a minha esposa está saindo com outro homem porque fizeram um feitiço para mim ah, eu vou perder tudo porque fulano tinha muito ciúme muita inveja por esse feitiço para mim e aí agora se você está falando isso é porque você já está vendo as coisas a partir do olhar dos abatedores ok? Então como que o feitiço entra? Ele não entra de qualquer jeito para entrar ele tem que ter uma causa e para ter uma causa ele tem que abrir uma ferida emocional abrir uma ferida emocional os três espiritinhos abatedores agora entraram para dentro da sua mente e se tornaram parte da sua personalidade é o que nós chamamos de subpersonalidades aliás eu estou subindo um curso esta semana este curso vai estar na plataforma da escola de profetas chamado mapa da alma e nesse curso vai ser um acompanhamento por 30 dias você vai aprender a lidar com essas vozes interiores você vai aprender a reconhecer os seus padrões mas depois eu falo do curso vamos lá então esses espiritinhos aí agora através desses protetores de ego desses mecanismos de defesa que entraram através da sua dor através do seu medo ou da sua sentimento de vingança são eles que vão te fazer ver as coisas agora ampliadas e falar negativo lembra que a maldição ela é ativada pela palavra para eu te ferrar se eu quiser te ferrar o que eu tenho que fazer eu tenho que te ensinar a falar palavras negativas agora o trabalho desses três aqui é colocar aquela palavra de maldição que saiu da boca do feiticeiro que ele manipulou demônios para vir na sua vida eles entraram em um trauma emocional plantaram uma colônia que a bíblia chama de fortaleza mental na sua mente agora esses três o papel deles é ensinar a tua boca o que falar aí vai o bocão do crente começa a falar coisa negativa começa a confessar aquilo que saiu daqui agora o crente está confessando lembra que maldição é tanta fé quanto a maldição tudo que no mundo que existe no mundo espiritual é ativado via palavra agora a sua bocona está falando palavras negativas não a palavra de Deus mas agora você está confessando que é negativo e está murmurando e a murmuração traz a maldição de Deus aí meu filho bal bal aí é onde que pega é maldição de feiticeiro pega em crente pega pega se fizer esse trajeto todo aqui chegou aqui abriu a ferida emocional foi para dentro de você agora habita o seu sistema psíquico habita o seu inconsciente por causa da ferida emocional por causa do pecado que essa ferida emocional te levou a cometer agora isso aqui vai controlar o que você fala se controlou o que você fala você começa a falar negativo a palavra ativa o mundo espiritual e agora você vai colher maldição todo caminho toda maldição segue esse caminho toda maldição vai seguir esse caminho vai sair da boca de alguém que manipulou espíritos malignos agora abriu uma ferida emocional no seu subconsciente abriu uma ferida emocional no seu mundo interior alojou três espíritos ali assiste as 90 fortalezas mentais 900 fortalezas mentais para entender direitinho esse processo ativou os protetores de ego e as suas subpersonalidades agora quem vai responder ao seu dia a dia não é você conscientemente mas são essas três emoções negativas que vão estar dando resposta negativa aí vai estar saindo palavras negativas da sua boca crenças negativas no seu sistema de crenças aí pronto azicado seu mundo foi ferrado por quê? porque aquilo que você ouviu entrou para o seu coração se tornou um com você na sua mente agora fez o caminho pela sua boca e você está plantando destruição é assim que a feitiçaria pega em frente na verdade a gente mesmo que acaba se autodestruindo porque a gente acaba concordando com a palavra que foi ativada por feiticeiros essa é a forma com que feiticeiros te encantam Silvana tá e como é que eu vou desfazer isso? ué primeiro é você reconhecer que você está com três subpersonalidades que entraram através desse feitiço é só ver o que aconteceu depois que você se esmou que fizeram feitiço para você como é que está a sua vida você vai começar a orar a Deus assim Senhor em nome de Jesus traz a minha consciência revela no meu espírito quem são esses abatedores do inferno quais são essas três emoções negativas que estão aqui na minha mente que tem regido o meu falar e tem semeado da maldição que chegou na minha vida qual foi a causa Senhor que esses três abatedores acharam para entrar no meu coração qual o pecado qual a emoção negativa que eu estou sentindo que alimenta essas três coisinhas aí trabalha com o Espírito Santo esta semana pede para ele Senhor me mostra feito isso claro você vai pedir perdão pelos três pecados que esses três espíritos aí também vão representar três pecados que você vem cometendo nessa área pede para o Espírito Santo agora te dar controle sobre isso repreende manda jejum a hora manda essas três coisas que vão ser três emoções negativas lide com essas três emoções negativas como se elas fossem demônios porque são libera o perdão para quem tiver aí para ser liberado o perdão ora repreendendo isso e rejeita do seu sistema fala em nome de Jesus eu dei o exemplo de vingança em nome de Jesus eu não aceito mais esse sentimento de vingança eu não aceito essa crença de que eu tenho que ferrar a vida do fulano em nome de Jesus eu oro Senhor em nome de Jesus o Senhor não plantou essa árvore de vingança dentro de mim toda árvore que o Pai não plantou ele vai arrancar eu oro que o Senhor arranque em nome de Jesus de dentro do meu sistema do meu sistema psíquico do meu sistema de pensamentos do meu sistema de emoções e comportamentos arranca esse espírito de vingança agora no nome de Jesus eu sou nova criatura e esse sentimento de vingança não faz parte do meu futuro como nova criatura portanto vingança eu ordeno sai em nome de Jesus você vai ter que fazer uma guerrinha aí feito isso porque você tem que quebrar essa fortaleza mental dessas três emoções negativas que entraram liberar a pessoa né que é claro que Satanás usou uma pessoa para abrir essa ferida aí você agora vai começar o que? repreender Senhor eu oro que o Senhor no poder do nome de Jesus reverta esta maldição em bênção o Senhor é poderoso para reverter a maldição deste dia a maldição deste ano em bênção começa a declarar a palavra de Deus o Senhor já reverteu toda a maldição na cruz mas isso aí é um conhecimento que a gente tem é factual ele tem que se tornar uma experiência na sua vida é por exemplo eu tenho um tio que é milionário morreu deixa um testamento para mim é os seus milhões é eu tenho os milhões não mas se eu não sei que eu tenho eu vou correr atrás do meu direito como herdeira não vou então é a mesma coisa aqui você tem que tirar a bunda da cadeira e começar a fazer a sua guerra aí se você está enfrentando uma situação em que você se percebe num bololó uma confusão mental e que possivelmente feitiçaria foi feito para você começa a orar nesse sentido e buscar dentro de você o que é que foi plantado antes de tudo começar a dar errado fica com Deus até o próximo vídeo e não se esqueça de deixar o seu joinha um abraço até mais e não se esqueça de deixar o seu joinha